Bem-vindos a mais um Caçadores de Lendas. Eu sou o Renato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube, junto com a minha equipe Caçadores de Lendas. Papai, é o seguinte, hoje, lenda nova mais uma vez. Eu prometi pra vocês que esse ano ia ter muita lenda nova. E o melhor de tudo é que hoje eu consegui juntar praticamente todo mundo. Então toma aí, filmando o Bruno. E aí? Boto. Oi. Nath. Oi. Novata. Boquinha, né, Boquinha? Faité, que você não aparece? É, Boquinha. O que tá acontecendo em Santa Vinda as Lendas? Aham. Léo? Eu, da arreboada. Isso. E Dani? E Dani. E é o seguinte, qual que é a lenda hoje, mano? Fala do Thiago que ele tá na arreboada hoje. Ah, vai fazer o quê, né? Fala. Thiago que tá expulado. Vamos lá, galera. Hoje a lenda, a gente tá num lugar que é um ferro velho, certo? É um ferro velho. E por teoria, galera, todos os ferros velhos é mal-assombrado, tá ligado? Por teoria. Por quê? Tem que imaginar que muitos dos carros que estão nos ferros velhos são carros de acidente. São carros... Alguma coisa muito grave aconteceu com aquele carro. Só pro carro tá no ferro velho. Ainda mais num país como o Brasil. Se fosse os Estados Unidos, né, mano? Que carro lá é meio que... Descartável. Descartável. Agora não, gente. Tá no Brasil. Um carro aqui é uma coisa, mano... Os caras podem estar com um carro de 1950, tá rodando na rua. Agora, pra um carro tá no ferro velho, alguma coisa muito grave aconteceu. E a maioria, vocês já sabem, algum acidente fatal. Pois bem. A gente, então, está aqui num ferro velho, certo? De vários carros. Não só carros. E é um ferro velho muito diferente, galera. Olha ali, ó. Novinha aquela parte ali, ó. Só ali ia ter um ônibus, mano. No meio da mata. Tem vários carros. E é o seguinte. É um ferro velho. É um ferro velho não muito convencional, tá ligado? Tem vários carros no meio, né, mano? Desse terreno todo. O mato em volta. E é o seguinte, gente. A diferença é que aqui, muitos dos carros que estão aqui... Vocês já sabem, mano. O carro tá no ferro velho. Eu não posso falar mais nada, né, boa? E... E o que acontece? Aqui já foi relatado que... Mano, os vizinhos escutam barulho. Barulho de carro. Barulho de estrondo. Grito. Os vizinhos falam que já aconteceu de estar passando na frente da casa de noite. Algum farol acender e apagar. Então, assim... É coisas que acontecem, às vezes, no ferro velho. Quem trabalha em ferro velho sabe o que eu tô falando. Barulhos. Muito barulhos. E vai ver, não tem ninguém no carro. Não tem ninguém mexendo nos carros. Não tem nada. Tá de noite, tá de madrugada. Então, hoje a gente vai ver igual uma lenda nova que é simplesmente um ferro velho, mano. E, assim, não é um ferro velho convencional. É um ferro velho no meio do matagal doido, né, mano? Bem perigoso. Sinistrão. Eu ainda não entrei aqui pra dentro. Olha isso, ó. Olha lá, mano. Não dá pra ver nada lá, gente. Olha lá. Olha isso, gente, ó. Cara, é sinistro esse ferro velho, galera. E ele é muito grande. Ele tem vários carros. Então, a gente hoje vai averiguar esse ferro velho juntos. E vai demorar bastante esse vídeo, porque esse ferro velho é muito grande. Então, bora? Partiu? Bora, bora. Vamos embora, galera. Partiu. Então, preparar a equipe aí. Sem mais enrolação. E partiu a mais um caçador de lenda. Então, bora, galera. Bora começar. Seguinte. Vamos separar por equipes, porque vai ser bem longo. Bora. É bom que você é. Vem pra cá, então. Ó, então, Dani, você quer mais parte investigativa? Vai você. Eu vou pra proteger. Vai com a Dani. Vai você também, Bruno, que vocês é esperto. Então, vocês pegam a lado esquerdo. Tá. Nossa. Olha isso aqui. Mano, ó. Um Opala. Logo de início aqui, gente. A Nath vem com nós. Olha isso aqui. É. O resto vem comigo. Olha lá. Então, vamos pra cá? Vamos, gente. Logo um Opala de primeira. Sabe o que eu queria ver? Equipe 1. Vem comigo, Equipe 1. Mas esses carros aqui, ele deve funcionar, hein? Vamos abrir aqui. Tem motor? Nossa, pegou fogo. Provavelmente alguém morreu dentro. Tá doido. Mas dentro tá reformado. Sabe o que eu queria, mano? É entrar nesse ônibus, mano. Sabe o que abre a porta? A porta é do outro lado, né? Aqui a porta aqui, ó. Ah, tem um cadeado. Queria tanto entrar nesse ônibus, mano. Nossa. Ele é inteiro por dentro, mano. Quer ajuda? Ai, tá de boa. Cuidado, cuidado. Pizer no meio desse bagulho aí. Rasgar o... Nossa, o busão tem tudo lá dentro, mano. As cadeiras. Cara, o busão inteiro, mano. Olha. Busão antigo, né, mano? Aham. Cuidado, pizer no meio dessa lata aí. Olha, é muito ferrujado. Deixa eu pular aí. Certo. Vamos, galera. Nossa, aí que massa. Mano, tem muito carro escondido. Cuidado com cobra. Nossa, tem mais aqui batido. Tá, nada muito... Vamos lá? Pô, tem carro até lá embaixo. É, mano, tem muito carro. Se eu tenho que tomar cuidado com cobra. Tem algum carro legal aí? Mano, eu... Esse aqui parece um chevette, mas não é não. É um Ford? É um Ford pela frente. Mano, olha aqui, tem um carro lá. Ó, tem uma baita caminhonete lá, ó. Tem mesmo. Acho que no meio do mato, fechado. Olha aqui, ó. Tem mais dois batidos ali. É. Nath atrás, boquinha, e lá por último. Bora, boa. Bora, bora. Nossa. Mano, aquele ali foi um acidente feio, hein? Nossa, hein? O vidro trincou, hein? Alguém deu com a cabeça naquele vidro, ó. Vem. Ó lá, o vidro deu com a cabeça naquele vidro. Bora continuar? Vamos lá. Olha isso. Eu acho que nunca vi esses carros na minha vida, hein? Ó, o Fosquinha. Igual o seu. É muito massa ver a história dos carros. Olha esse carro por dentro, gente. Ó, variante isso aqui? Variante. Mano, olha isso aqui por dentro, cara. Ó, tá crescendo um mato já por dentro. Que carrão, hein, mano. É? Nossa, é um cadete. Ô, cuida da sua parte aí, que é a esquerda. Nossa, eu tô tão fuso, cara. Peraí. O busão tá fazendo barulho? Quem que foi que fez isso? Tá com todo mundo aqui, boto? Vamos pra cá? Não, aqui tá certo. Tá, ô, ô. Presta atenção, hein? Cuida da parte de vocês e vai cuidar da nossa. Tá. Mano, será que tem documento antigo? Como que abre isso aqui, boca? Nossa, gente. Olha isso. Não abre não, boca. Ferrou, né? É, ferrou. Não ouvindo um barulho estranho não? Não. Mano, aqui tem bastante peça. Mas esse ferro velho é meio estranho, porque normalmente nesse ferro velho as coisas ficam tudo junto. E nesse ferro velho tá tudo separado. Mas tem muito carro ali na esquerda. Se a gente começar a entrar, tem muita coisa. Olha, tem uma combosa cheia de paralamas de sucesso. É um Fiat. Mas deixa que esse lado aí é deles. Mano, não tem tanto carro pra cá. Tem um Fiat. Mano, tem um carro lá atrás. Tem um carro lá, ó. Tá vendo? Uma caminhonetinha. Vamos nessa. E Chevette aí, ó? Sei lá, não consegui identificar, não. Chevette. É Chevette, hein? Olha o Fiat aqui, gente. Mano, essa Kombi aqui, ó. Foi acidente, ó. Olha aí, gente. E essa é a... A corujinha. A corujinha, esse tema. Olha o tanto de calota que tem. Ela tá de plástico, né? Olha o Fiatinho. Fiatinho, essas rodas é caro, hein? O Boquinha já tá querendo levar as rodas, já. Lanternos. Para-choque, eu preciso do para-choque, eu preciso do... Sei lá, um bicho voou na mim. Opa, você ouviu? Eu ouvi agora. Para de silêncio aí. É o fusão, não é não? Silêncio, silêncio. Oi. Acho que é os cachorros, ó. Eu ouvi barulho de porta. Eu ouvi barulho de porta. Tem alguém aí? Pede silêncio, mano. Quer falar, caramba? Tem alguém aí? Tomara que não. Olha lá, eu ouvi. Correio. Parece que tem alguém... Aparece no porta-mala. Você escutou? Tipo, barulho de... Não, acho que não. Pressão nossa, bora. Nossa, cuidado, velho. Tá cheio de... Mano, tem um carro da polícia aqui, ó. Não, onde? Na verdade, acho que é dois carros da polícia. Um Uno da polícia. Um carro da polícia? É, olha lá. Caramba. Mas é o que? Um Uno? É. Tem uma TV. Tem um carro da polícia. Dá uma olhadinha aqui. Mano, não tá um clima pesado? Ah, eu não curto muito. É mais no meio do mato. É muito acidente. É um carro da polícia militar, um Uno, cara. Mano, por causa da polícia ser um Uno, é muito antigo, galera. Tem uma TV lá, ó. Vai. Mas pro lado esquerdo já não tem muita mais coisa. Carro da polícia. Acho que são dois carros da polícia. Então, são os baulhinhos. Esse mato aqui, Deus me livre. Olha, tem um... Parece uma abelina também. Nossa, carro louco esse. Ai, credo. E esse aqui? Parece um Subaru. Mano. Esse cachorro tá latindo igual doido. E esse aqui? Qual que é esse? Esse é um prêmio. Um prêmio? Mano, tem lata... Olha esse aqui. É uma abelina. É uma abelina, né? É. Olha esse aqui. Ele tem até um... Parece que o volante tá... Mano, nossa... Invertido? É. Eu acho que é um Subaru. Ó. Tá vendo? Olha lá, parece que é uma cobre, ó. Tem mesmo. Só que lá tá perigoso pra ir. Mano, medo de cobra aqui, você não tá ligado. É. Mas legal esse, né? Preto. Nossa, é verdade, o volante é do outro lado. Mas não tem nada dentro. Talvez, acho que não causou nenhum acidente. Um aposaveiro ali. Ó. Só é legal porque tem o volante. Ao contrário. Deve ser, sabe aquele Subaru? Tipo... Ai... Sei lá. Nossa, olha o tanto de bugiganga que tem aqui, ó, Boca. Gente, ó. É que nem eu falei, aqui é muito grande. Tem um cachorro aqui, eu acho. Caramba. Tem medo de entrar ali, ó. Vamos por aqui? Tá estranhão aqui. É. Gente, olha isso. Não gostei desse lugar, não. Eu queria achar um puma aqui, viu? Ia ser legal. Mas não tem mais nada. Então vamos baixar um fuga pra pegar peça. Ai, eu queria. Vamos pra lá. Eita, pega. Vocês estaram? Oi. Oi, nada. Sai fora. Tem alguém aí? Eu tô ouvindo voz aqui. Olha lá, pega. É, eu ouvi agora. O vento não é? É, acho que é eles, é, Dani. Ô, Dani, vai subir pra parte de cima, tá? Tá, vamos subir também. Não tem muita coisa aqui. Mano, mas eu escutei um barulho aqui. Aham. Oi. Também tô escutando barulho no mato. Espera aí, eu. O que é isso? Caraca, mano. Oi. Agora deu medo. Não, não tem nada. Ô, eu tô vendo uma lanterna lá na frente. Onde? Aqui, ó. Verdade? Ó, ó lá. Ó. Sei lá. Vamos subir? Não tem nada aqui. Olha aí, gente. Vamos seguir aqui. Nossa, Boquinha. Um gol. Um gol. Um bolinha. Ele tá inteiro, hein? Ó, tem outro carro aqui, ó. No meio da mata, ó. Ó, tem outro aqui? Tá pega. Parece aqui, gente, ó. Mano, não é isso? Do nada, é um carro. É bom pra caralho. Novinho. Olha, outro carro aqui, mano. Gente, não para de ir para esse carro. Olha isso. Para de ir, eu acho. Olha isso, mano. Ó, tem outro aqui. Ó, tem outro carro aqui, ó. Uma belina. Nossa, o mato. Acho um monte, cara. Certeza. Não tem nada demais. Tem alguém no meio do mato ali, velho. Oi. Eu vi um gato. Deve ser um gato. Velho, tá bem lá, tem ó. E agora, gente? Vamos lá correr? Vamos lá daqui, mano. Tem alguém lá. É, vem, vem, vem. Onde que eles foram? Fui pra cá, ó. Ó, um muninho. Ó, tem uns caralhos aí. O que que é isso? Caramba. Olha o carro do seu pai, Knut. Ah, igual a minha. Uma belina? Tá aberta ela. Ô, Dani, tá tudo bem aí? Tudo certo? Tamo voltando aí. Ó, tá novinho por dentro, igual o carro do G. Tem um monte de carro no meio do mato. E, mano, um monte... E típico ferro velho, né, gente? Cheio... E é um ferro velho abandonado ainda. É, assim, tem um dono, né, mas... Tem, mas faz tempo que ele não vem, viu? Vamos voltar por aqui? Por onde? Por aqui mesmo. Vamos ver os carros que estão ali em cima? Tá bom. Aqui, ó, vem cá. Olha isso, mano. Será que tem carro aqui pro meio? Ué? Vocês ouviu? Não sei, mano. Caramba! Olha aí, né, saiu em outro lugar. Mano, olha isso aqui. Um gol, um palio ou um gol? Isso é um gol ou um palio? Um gol. Pô, tem um monte de barulho lá embaixo. Então, eu tô ouvindo também, mas parece que é cachorro. Tá vendo um monte de cachorrado? Será que tem um carro pra cá, mano? O Boquinha falou que era a gente, nem no porta-malas. Mano, tem muita coisa pra cá. Tô batendo, sabe? Vem dentro da porta. Vocês acharam alguma coisa legal? Tá porra, viado. Eu tô falando, velho. Agora eu escutei. Agora eu ouvi. Tá louco aqui. Oi. Ô, mas deve ser cachorro. Eu também acho que é cachorro. Não é, porque cachorro late, mano. Caralho, gente. Eu tô sozinho aqui. Não tem algo na árvore, não? Cachorro na árvore é um macaco. Não, mas vai saber. Cadê o Renato? Vamos deixar ele só aqui, não? Oi. Onde você tá? Vem, ó, tô no meio de um matagal aqui, muito doido. Quer que vai aí? Pode ser. Hã? Aham. Tô vendo se eu achou outro carro. Entendi. Vai lá, então, Bruno. Como assim? O Renato quer ajuda lá. Ah, ele tá vindo, né? Vai lá. Ele tá vindo. Achou? Não. Eu confio em você. Opa. O arvore se mexeu ali, você viu? E não tem nada na árvore. Aqui? É. E não tá ventando. Essa aqui, ó? É. Essa aí, meu. Nossa, que da hora esse... Vamos ver o que tá debaixo desse bagulho aqui? Isso aqui é massa, hein? Oi. Oi? Tem ninguém embaixo, não? Mano... Se tiver, eu vou. Qual é o tamanho? Acho que é o motor, Léo. É o motor, eu acho. Só tinha aquele Fusca lá? Hã? Só tinha aquele Fusca? De onde? Aquele ali do lado? Só. Não, é que aqui tem bastante carro. Nossa, viado! Viado, o bagulho veio em mim! Tá, porra, do nada, viado! O que que era? Uma calota, eu acho. Acho que era um passarinho. O que que foi? Viado! Isso aqui que veio? Foi! Viado! Quem tá aí? Que susto, mano! Eu vou jogar de volta, viado. Mano, tem alguém aqui. Peraí, ó. Ah, mano, se esse bagulho voltar... Que brisa, mano! Ih, não tem ninguém aqui! Renato, tem um senhor vindo ali. Ih, o senhor, gente, corre! Corre, mano! É o duro do bagulho, corre! Você não falou que tinha dono? Não tem ninguém aqui! Ele falou assim que ia dar um tiro ou na gente! Galera, nós saiu correndo. E olha os cagão aqui, ó. Não, ele não tá. Viado, você viu? Você foi o primeiro a correr. Você é o cu! Eu, oi! Eu não entendo o que ele falou. Ele falou alguma coisa da lanterna, eu acho. Ele falou que a sua lanterna é muito boa. Viado, quem que é ele? Eu vou saber. Mano, saiu um cara do meio da mata, do nada. Só que a gente não sabe se é um homem, se é um homem ou se é uma assombração. Mas você falou que não tinha ninguém aqui. Não, não tem. Tá maluco. Parece que você tem uns 85 anos. Será que é ele que tava jogando os negócios na gente? Não, não teria força. É, porque ele é velhinho. Eu acho que ele mora do lado já, os cachorros lá. É, a cachorrada tava bem boa. Eu vi umas luzes mesmo. Eu acho que ele ouvi os cachorros. Ele falou que ela entrou na boa, não que a arma dele é boa, né? Você chegou ver ele, Nath? Não, eu sei. Você foi o primeiro a correr. Eu vi que correr na pequena. Aqui é, ó, fala que é líder, filho. Galera, então nós vai vazar, vamos embora. Aqui é líder, vamos vazar. Não, não, vamos embora. Não vimos nada demais. Lógico, aquela calota voando na pinha do Léo foi sinistro. Eu acho que a gente ia botar de dedo. Pode ser, eu acho que trazer o Oi já, tenta a comunicação ou o Spirit Box. Pode ser? A calota me lembrou uma coisa. Hã? Uma pizza. Nossa, você podia pagar pra nós. Ele tá no meio da assombração, você até quer comer. Mano, então, ó, Elite, vamos trazer agora o Spirit Box aqui e tentar comunicar com os carros. A gente encontrou um motor queimado, um motor queimado. Bizarro. Tem muito carro batido, esquisito. O que foi? Então, vambora, tá com fome, eu também tô com fome. Então é isso, galera. Vamos vazar, porque... Cadê o véio? Que eu tô com medo, vamos dar ruim. Vamos vazar. Vamos vazar. Vamos vazar. Obrigado.